Bom, o assunto hoje é música Querem Meu Sangue, do Cidade Negra. Não acho a letra das mais interessantes, mas tem uma linha de baixo que está de acordo com os arpejos e também as escalas pentatônicas na qual estamos praticando. Então vamos para a introdução. Eu vou tentar cantar o nome das notas, solfejando aqui. Nesse primeiro vídeo, só a introdução. Segundo vídeo, bem por partes, e aí a gente vem construindo a música. Vamos lá. Então vai começar aqui, mais lento, é um reggae. Então vai fazer um, dois, três, quatro. Do, 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 sol. Fá, 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 sol. Do, 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 sol. Fá, 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 fá. Vamos repetir essa introdução. Vamos juntos, tá? Então aqui é um, dois, três, quatro. Do, 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 sol. Fá, 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 sol. Do, 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 sol. Fá, 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 fá. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. Do, 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 sol. Fá, 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 sol. Do, 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 sol. Fá, 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 fá.